Trapei no beat, foi gabombai Vai que nessa é um lit bonsai Faixa preta pega esse bongai Tá no topo é tão facim Mas se você não tiver tão bongai Isso é batalha da leste Invade na cena Tudo que vai voltar Menos a morena Mas isso é batalha da leste Se o clima não cai, cai Em geral vai tudo que vai voltar Menos a morena De novo Vô, vô, vô Yeah, yeah, yeah Sem maldade, ah GMG vai chegando, mano, tá ligado? Qual é que eu vou ir, mano? Agora dos MC eu sinto pena Só uma perguntinha Ei, Salvador, cê não via com a ravena? Mano, tá tudo certo? Será que um dia cê sabe que eu vou matar Esse cara aqui na base sem maldade Eu vou ir, mano Agora tenho certeza que vocês é muito fraco E na rest fica no quase Não entendo o que você fala, meu mano Sou revoltado, rima, tem valores Agora eu tô te esbancando Quero saber quem vai salvar suas dores Ei, mano, se liga na fita Sabe qual que é seu problema Eu tô com uma emma, você toma Porque você não sabe o que é seu problema Por que que você rima? Assim você tá parecendo até um robô Parece um robô Meu mano, me responde uma coisa Você é o MC ou você é o Google Tradutor? Sem maldade, faça, faça minha rima Tá ligado, mano? Agora você é consciente Não entendo que o Google Tradutor Você consegue um dia cegar as batidas E entender a descifrar minha mente Ele não é o Google Tradutor Você não entendeu? Eu tô no argumento Ele não é o Google Tradutor Mas na batalha eu tô traduzindo o sentimento Então vai se fuder Oh meu camarada, rima não agora Você foi mostrar sua rima foi clichê Não é salvador em ravena Só porque é de dupla, aqui tem um casal Tenho casal, mas ninguém perguntou Vou rimando da leste até a sul Ele falou que é o Google Tradutor Ei, é, mas vai tomar no cu Você não rima nada, você é maldade Eu vou rimando e já é inteligente Só uma perguntinha é a batalha da leste O Eren Safadão não tinha virado crente Não sou o Eren Safadão Ha, você sabe a rima é sagaz Na improvisação, cê não pega no meu cabelo Então respeita aqui a samurai Meu mano sabe por que cê fala de casal Cê baga pra ou cê perde a linha Sabe brinquês rima tão mal Que nunca ia pegar a jesiquinha Citando nomes pra ganhar batalha Ei, ei, ei Oh, 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 oh Pode passar, pode passar Mano, quando o filhinho vai rimando Você tá ligando que os MC da minha plate Agora ele humilha Sabe que você se é o casal faz assim Acabam com os namorados Vamos para os catos de formilha Vamos fazer assim com meu parça Sinceramente eu te bato, meu mano Eu sou cristalheiro Você é MC, a taquita na sua frente Faz o seguinte, amiguinho, nunca assistiu os terceiros Não era bom, você queria acabar com o casal Só que você tá ligado, o irmão não desse jeito Agora você está dançando no instrumental Não acabar com o casal Você não entendeu? Agora não é tanta na cidade Não acaba com o casal Isso é profissional e não cujo da minha fidelidade Pô, 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 marinho pra essa batalha, família E aí, e aí, e aí Sai louco, depois de um áudio pesado desse Eu peço pra vocês, voltem com consciência Sem mais delongas Por ordem de quem começou Barulho para quem gostou das imas de G, A e Vini Barulho para quem gostou das imas de M, Revoltado G, A e Vini, 1 a 0 e tudo que vai Volta Vocês querem o quê? Então levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Desista, desista Cê tá ligado? Eu tô rimando E agora cê sabe cê tá crazy Não é o safadão É porque eu não sou a milady Cê não vai nem entender Rimando agora Cê tá ligado Minha coisa não tô improvisando É porque você é muito fofoqueiro E de canal cê tá fofo, eu calizo Não é nota Jessiquinha Sem moda de mano Eu passo aqui na resposta Claro que é Jessiquinha Isso não tira o fato de você ou bosta Mano Cê é que cê pega Rimando aqui É no R.A.B. Ele fala que eu não peguei ela Mas nem Jessiquinha quer pegar você Eu sou bosta Meu parça Rimando Se liga Minha rima tem valor Não tem preço Sabe por que eu moto Tem um empresa Que tá transportando Vendendo em cerco Você não entende Um pobre revolucionário Aqui mesmo sem ter diploma O que você não enxaga Nem valor Nem preço É o que tá replatando Enriquecendo a Amazônia Bota assim Ô meu parceiro Eu te bato nessa base Mano Você se fudeu Você é revolucionário Mano Tipo maquia a escola Não deu A rua me deu Tio Se maldade Mano Eu te bato Tio fazendo oficial Agora você tá ligado Mano Eu quero sem blefe Você é tipo um empresário Eu sou funcionário Não esquece Te ouvir o chefe Rua Sinceramente Cala sua boca Agora que eu não me espanto O que a rua te deu Só você que não vergonha Porque você é branco Não fala da rua Não faz um corre Rimando agora Sabem que você morreu Não fala da rua não Que você não me conhece Você sabe que a rua sou eu Cala sua boca Chama ele de branco Isso não pode Ele é branco A evamina Geral Saudão a pode Olha a cor da menina Que é falando que o cara É branco Você é maldade Você tá de brincadeira GMC já vai chegando Tá ligado Meu mano Nessa tuba Eu vou ver Dessa rasteira Eu sou branco Também Meu mano Se liga Que eu sou Daquele jeito Sou branco Por inteiro Mas só a parte Do corpo Que é grande Também é fake Você não sabe Meu mano Tá ligado Essa é signa Aê família Aê família Cês ouveu o papo Desse moleque Cês ouveu o papo Desse moleque Agora eu entendi Porque ele disse Que era um samurai Entendi Esse é um samurai jack Aí a menina Me chama de branco E acha que tá me atacando Só que o seu namorado Também é branco No caso é você Que tá palmitando Pô, pô, pô Para de festa Bota aí Família E aê, e aê Família E aê família A gente não pode A gente falou aqui No início das regras Ele não foi explícito No que ele falou Ele não citou O que que era É isso Eu não preciso explicar Mas enfim Mano Não seja um cuzão É só isso que eu tenho Que te falar Parça Não repita Parça Porque qualquer cena Tem criança na roda Parça Olha o tamanho Dessa criança Olha o tamanho Dessa criança Tá ligado Cala a boca E aê família Mas aê Sem mais delongas Por ordem de quem começou Vamos pra votação E votem com consciência Aê Sem mais delongas Barulhos para quem gostou Das imãs de M Revoltado Barulhos para quem gostou Das imãs de Vini G.A. Vini G.A. Para a próxima fase Barulhos para M Revoltado Família Barulhos para quem gostou 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 E aí